Oi, tudo bem amigos? Meu nome é Maciel, esse é meu canal e eu quero fazer para vocês um tutorial desse jogo. Eu demorei muito tempo para poder aprender todas as funções que cada coisa fazia, então é uma coisa muito difícil e não tem muitos tutoriais por aí, então eu vou ajudar vocês com esse game. Primeiro eu vou fazer um tutorial de voo, ensinar como controlar a aeronave, quais botões eu devo apertar, como iniciar a nave, ligar os motores, então vamos lá, aqui eu centralizo a minha visão, para deixar certinho na cadeira. Iniciar como, iniciar e tirar a aeronave do chão, é um tutorial bem básico, vou tentar não gastar muito tempo nele, e aí eu vou explicando em português assim o que que tá acontecendo, entendeu? Bom, essa daqui é a nave, assim, eu tô dentro dela, eu tenho a sensação que eu tô dentro dela, e todos os controles dela são funcionais, entendeu? Tá, aqui tá ensinando, ó, aqui eu ligo a bateria, aí todos os painéis, tudo tá funcionando, o APU, é um gerador de energia auxiliar, porque só a bateria da aeronave não dá conta de manter os motores, e as coisas, tipo, dar início aos motores, e as coisas assim, porque consome muita energia. Aqui, ó, é o motor 1, e o motor 2, o engine 1 e o engine 2, tá vendo? Ó, vou iniciar o motor 1, agora vou iniciar o motor 2, ó, o RPM, é a rotação, assim que ela estabilizar, eu devo desligar o APU, porque o APU, ele consome muito combustível, entendeu? Ó, estabilizou, tá vendo? Agora eu tiro o APU, tá vendo? Aqui, eu fecho isso aqui pra, sem querer, acabar encostando e desligando motores, então, então, é por isso que tem essas capinhas, né? Aqui eu ligo o painel, todas as informações vão aparecer aqui, vai ter a altura do lado direito, aqui no lado esquerdo vai ter velocidade, aquele primeiro ali é o tipo de inclinação que eu tô colocando nos motores, tá 90 graus, tá vendo? Que é uma setinha pra cima, 90 graus. Isso significa que se eu acelerar, ele vai jogar toda a potência pro chão, assim ele vai planar a aeronave, entendeu? Se eu trocar aquilo ali e colocar em zero, significa que os motores estão em 80 graus, ó, 180 graus, né? Assim, horizontal, e eles vão jogar todas as potências pra trás. Então, no caso ali, tem como eu regular, tipo, colocar quantos graus eu quiser. Vamos lá, é, aqui eu ligo o primeiro painel, segundo painel, e o terceiro painel. Só girando essas bolotinhas. O nave aqui é navegação, navigation, né? No caso. Você vai ter, vai abrir o mapa, aqui no mapa tem várias funções, ó. O objetivo, se eu clicar no objetivo, ele vai me mostrar o objetivo. Aqui, é, eu clico, vai me mostrar onde eu devo, onde eu devo, onde eu devo parar, pra poder reabastecer, colocar, é, armamentos de novamente, essas coisas assim, entendeu? E o refuel, que é o fuel aqui, eu clico, e aí ele vai me mandar pra alguma área que vai, que vai pôr combustível no meu avião, entendeu? Vamos terminar essa missão aqui, aqui só tava ensinando a ligar os motores, ligar o painel, essas coisas. Agora vamos pro básico do voo, sair do chão, vamos dar um rolezinho no mapa, e voltar. Vai ensinar a posição dos flaps, essas coisas, tudo. Então, aqui já temos os motores ligados, é como se tivesse continuado aonde a gente parou aquela hora, entendeu? Aqui, eu controlo em push, né? Se eu puxar isso daqui, vai dar mais energia pro motores, vai mandar... E aqui eu controlo a... a aeronave, né? O... a posição da... da... das... das... Como é que fala? Dos flaps. Eu movimento esses daqui, então eu vou subir, descer, pros lados. Aqui, ó... E meu avião tá destravado. Então, ali tá explicando que eu devo trocar aquilo, o grau dali, pra poder fazer o avião ir pra frente. Então, no analógico, aqui, ó, não dá, não sei, não dá pra ver, mas aqui são, são três, são três botões em cima. É um analógico e mais dois botões. Então, no analógico, você vai segurar, pressionar o analógico, empurrar ele pra barra, pra cima, quer dizer. Pra cima, tá vendo, ó? Zero graus. Então, agora, os motores estão, né? Na horizontal. O gatilho de atirar, que é o... Que é o gatilho... Que tem no analógico, se você clicar nele, ele freia, né, ó? Tá vendo, aparecendo o break ali, ó? Aí, eu coloco um pouquinho de empuxo, pra poder ir pra frente. Ó lá, pra mim ir até ali, ó. Dirige até aqui. E aí, ó. Vamos dirigir até ali. Ok, stop here. Throttle down and hold the throttle break trigger. Let's prepare for a conventional take-off. Set the brake lock so you can free up your hand. Set the flaps to position one. Position... Make sure all flight assists are labeled. We should be already. Double check that the engines are tilted all the way forward. The indicator should read zero. Now grab the throttle again and hold the brakes. So, basicamente, ele pediu pra mim travar. Isso aqui é o check-in. Tipo, o checklist. Das coisas que eu devo fazer. Pediu pra mim travar o avião, pra poder fazer o checklist. Pro avião não ficar se movendo enquanto eu tô fazendo o checklist. Eu deixo aí ligado os freios. Tá vendo, ó. Blake lock. E eu travo os freios aqui. Ele pediu pra mim colocar o flap em um. Entendeu? O flap, então, ele vai tá em 15 graus. Se eu não me... É, 15 graus. Aí ele vai ficar travado em 15 graus. Então, significa que, tipo, teoricamente, o avião vai tá... Tendência a subir, mesmo que eu não puxe o manche. Porque ele já vai tá em 15 graus. Entendeu? E... Vamos ver aqui. Ele falou se eu... Aqui, ó. É uma assistência de voo. Se eu quero usar os pilotos automáticos. Essas coisas. Ele vai dar um auxílio. Vai falar quando que o meu avião tá... Tá tendo... Aquele efeito tábua, sabe? Que ele começa a cair sem... Porque ele perde o... Não é que fala. É... É, tem que explicar direitinho. Porque, assim, quando o avião tá voando, o ar vai passando por baixo da asa. Entendeu? Isso cria uma resistência que empurra o avião pra cima. Ou que mantém ele em... Estável, né? Estável. No caso, quando você tá fazendo uma manobra muito forte... E o avião... Ele começa a perder essa aderência. Porque a velocidade dele cai muito. Ou porque é um movimento muito brusco. Ele perde essa... Essa força que o ar empurra pra cima, sabe? Então ele começa a cair. Isso ele tá em stall. O stall, ele é o seguinte. O avião... Ele voa assim, né? Ele começa a voar... Ele para de voar e começa a cair. E... Tipo assim... É... Ele vai cair em posições que ele não consegue... Ganhar... É... Tipo assim... Se estabilizar novamente. Então você tem que controlar o avião. Controlar o... A potência. Tudo pra poder... Né? Entrar... Voltar a voar novamente. Porque senão você vai bater no chão. E essa assistência de voo... Ela avisa quando o avião tá entrando em stall. Entendeu? Por isso que é sempre... Sempre bom deixar ativado. Sempre bom deixar ativado. Nunca desative isso. Deixa eu ligar aqui, ó. Aqui são as informações. Aqui é o meu combustível. Aqui é o radar. Então vamos soltar o freio aqui pra poder iniciar. Ok, agora vamos para o runway 20. Ok, agora vamos para o runway 20. Ok, agora vamos para o runway 20. Então, a potência de subida que eu tenho que ter a velocidade é de 280 km por hora. No caso, 280 km por hora é o mínimo que eu preciso ter, então a distância que eu tenho até a área tem que ser muito bem calculada, porque se eu não consigo pegar essa velocidade, eu não consigo tirar ele do chão. E se eu fizer movimento brusco, com essa velocidade, tentando tirar ele do chão, pode acontecer dele não conseguir sair do chão e começar a tocar as asas. Ou a traseira e tal, porque não vai ter força para empurrar ele para cima. No caso, é melhor você ter uma velocidade superior a 288 km por hora. Então, eu vou deixar aqui em nave para a gente poder se situar. Aqui temos um e menos um, então eu posso distanciar o zoom do mapa. Aqui eu posso controlar se eu quero que mova para cima, para baixo, para poder. Isso é muito importante. Quando eu tenho inimigos no mapa ou tenho aqui em algum lugar, eu quero ver o que tem lá antes. Isso aqui é o GPS, né? Isso aqui é o GPS por satélite. Então, ele vai me mostrar em tempo real o que tem na frente. Aqui eu posso vir para o lado esquerdo e para o lado direito. Então, eu movimento o mapa mesmo parado. E se eu quero fixar novamente em mim, eu aperto reset, que é resetar o mapa. Então, volta para a posição inicial. Entendeu? Então, vamos começar aqui, ó. Eu aconselho todo mundo a manter o freio puxado lá, o break. Tá vendo? Você desliga aqui. Não esqueça de desligar. Você aumenta a potência até o máximo. E depois solta. Porque aí o empuxo vai ser bem maior. Entendeu? Eu estava indo para grama, não tinha centralizado corretamente. Aqui eu subo os guias, que são as rodas. E eu coloco o flap em zero, para manter a angulação, né? Tem que subir para mil metros. Estou em 600 metros. 700. 800. 900. 1000. Então, esse é o básico. Ó. Isso que ele disse é uma coisa muito interessante. muito importante. Tá vendo aquele aviãozinho ali? Você vê um aviãozinho que está marcado? O aviãozinho, ele mostra onde o avião vai estar naquele momento ali na frente. Entendeu? Tipo assim, se eu colocar ele para o lado, entendeu? Ele vai... A inclinação dele vai chegar até onde eu marquei ali. Entendeu? Se eu abaixar o avião e manter, daqui a pouco ele vai estar ali. Isso é muito importante. Por que que isso é muito importante? Porque, às vezes, você vai fazer uma manobra muito fechada. E tem um inimigo na sua frente. Você quer manter o seu avião atrás dele. Então, você tem que manter aquele aviãozinho atrás do inimigo. Entendeu? Que nem se ele está fazendo a curva assim e você está entrando junto na curva junto com ele. Se o avião estiver muito na frente do dele, significa que você vai passar por ele. Entendeu? Agora, se você reduzir a velocidade, o avião vai para trás do inimigo. Entendeu? Aqui o dali é um... Como é que fala? É uma pré-definição da posição que você vai estar. Entendeu? O GPS, está vendo? Ele está com um objetivo. Então, essa marcação é o objetivo que eu tenho. Eu movimento o avião para o lado e inclino ele para ele poder fazer a curva. Essa luz no painel, o sol batendo é muito legal, né? Olha lá. Vou ir até aqui. Uma coisa muito importante que... Que eu esqueci de citar antes. É que você pode anotar ali, ó. Do lado direito, na parte de baixo, em cima do quadrado, está escrito vert. Vert mais, está vendo? 50, 30. Que dali é a velocidade em qual o avião está subindo ou descendo. No caso, eu estou descendo a 120 metros, está vendo? Por segundo. Entendeu? Então, por isso que a minha altura está abaixando, está vendo? Por assim, estou a 300 metros por segundo, baixando. Agora, caso eu suba, ele fica positivo, está vendo? 140, 160. O quadrado embaixo é o controle do meu mancho aqui, ó. Chama stick isso daqui, né? No caso, é... Você está vendo uma bolotinha? Não sei se dá para vocês verem. Tem uma bolotinha que se move. Aquela bolotinha é a posição que eu estou colocando o mancho. O stick, né? Se eu virar... Agora, se eu posicionar o stick assim, ó. Fazer esse movimento com o stick. Eu mexo o... O flap traseiro, aquele que fica na... Naquela parte de trás, entendeu? Que... Como é que fala? É o que fica em... Na... Na vertical. O que fica na vertical. Se eu movimentar para o lado, ó. Ele movimenta a frente... O avião assim, ó. Entendeu? Quer dizer, o avião está assim, voando assim. Aí você... Você vira ele para um lado e para o outro, ele faz isso, ó. Tá vendo? Aí ele faz esse movimento, ó. Um lado e para o outro. Isso é muito importante para você poder... Tipo... É... Quando você estiver em... Em batalha ou tiver que acertar a mira no... No chão. Tipo... Num alvo no chão. Você faz essas correções com o avião, entendeu? Porque a mira é fixa. Então você vai ter que fazer as correções com o avião, entendeu? Também voar... Tipo... Verticalmente... É... É... Voar de lado. Você também tem que fazer essas correções. Então, ó. Aqui, ó. Para pouso, eu tenho que estar a 1540 km por hora. Inferior a isso, né? Então, ó. Eu tô... Ali eu tô a 950, 960. O que eu vou fazer? Diminuir... Minha potência dos motores. Né? Agora a velocidade tá caindo, ó. Se eu apertar o botão de freio no ar... Vai levantar um compartimento atrás. Eu não lembro o nome... O nome... O nome... Certo desse... Dessa peça. Ela vai levantar e vai criar resistência com o ar. Isso vai... Fazer a aeronave frear no ar. Né? Que é... Tipo... Por causa do atrito que ela vai causar com o ar. Então ela vai criar uma resistência e vai... Puxar a aeronave para trás. Se não, então vai dar uma freada. Entendeu? No caso, se eu apertar, ó. Ele dá essa reduzida. Bem drástica. Entendeu? Eu desci muito. Ó. Centro... Trezentos e sessenta quilômetros por hora. Pra tocar no chão. Ele vai pedir pra mim... Baixar o guia. E colocar o flap em... Em dois. Pra pouso. Um pra poder sair. Dois pra pouso. Entendeu? Ó. Abaixar os flaps. E abaixar. Quer dizer, abaixar o guia. E abaixar o flaps. Então nesse momento... As minhas rodas estão... Abaixadas. Assim. Tá vendo? Aquele aviãozinho ali, ó. Ele mostra... Onde que meu avião vai estar naquele momento ali. Tá vendo? Ó. Eu tenho que controlar ele. Pra deixar ele na pista. Viu? Tá vendo? Então já tocando na pista, você ativa os freios. Pra poder frear. Pra poder frear. Pousamos então. Parabéns. A gente terminou de concluir o tutorial de pouso. E de voo. Então aqui a gente viu tudo, né? Viu... Deixa eu frear aqui. A gente viu o básico, né? De voo. Que foi... Saímos. Colocamos... O... Os motores em... Em... Em zero graus, né? Pra deixar ele na vertical. Quer dizer, na horizontal. Pra poder mandar um empuxo pra trás e a aeronave ir pra frente. A gente aprendeu... O... A questão do flap. O flap em 15 graus. Pra poder tirar o... O avião do chão. Pra ele... Na hora que tiver mantido a velocidade. Ele já... Sai levantando. Colocando eles em zero. Quando a gente tiver... Já saído do... Saído do solo. Pra quê? Pra que os flaps fiquem, né? Em zero graus. A gente puxa... A barra de guia pra cima. Pra poder guardar as rodas. Navigation. Pra poder... Ver o mapa. O brake lock. Que são os freios. Né? Se você ativar... Fica ativado. Permanent inente. Fica mostrando no mapa lá. Ah, não. No... No visor, né? Que tá travado. Mas visor é muito importante. Muito importante. Todas as informações aqui são muito importantes. O vertical ali, que mostra se eu tô subindo ou se eu tô descendo. O lado direito ali, na parte onde tá esse RDR, é onde tá mostrando a minha altura. Me deu tudo zero metros, então tô no chão. A gente tem um speed do lado de cá. Ali é a força G. Força G em 1. Porque a gravidade da Terra é G1. Ali... Nós estamos... Velocidade, né? Quilômetros por hora. Normalmente tá em milhas. Eu coloquei em quilômetros porque... Eu prefiro porque eu tenho mais noção em quilômetros do que em milha. Então... Eu coloquei em quilômetros. É zero porque nós estamos parados, né? Então, assim... É muito legal a questão do... Ah! Deixa eu explicar também a questão dessas... Essas linhas. Que tem. Tô mostrando. 5, 10, 15... Significa que esse é o grau que a gente tá em relação à Terra. Entendeu? Estamos em zero porque a gente tá em... Horizontal com a Terra. Sem inclinação nenhuma. Então, a gente tá... No mesmo sentido que a Terra. Se eu for pra 5, significa que eu tô inclinado 5 graus. 10, eu tô 10 graus. E 15, eu tô 15 graus. Então, é a inclinação que eu vou deixar a minha aeronave. Isso mostra pra mim. Então, eu tenho ciência da posição da aeronave em relação à Terra. Isso é muito importante pra eu saber quantos graus que eu tô, pra eu poder saber a curva que eu tô fazendo tudo direitinho. Entendeu? Em cima ali a gente tem... É... É... Como é que fala? O norte e o sul, né? Aquilo ali vai me mostrar a posição que eu tô em relação ao norte. É uma bússola. Pra eu poder me identificar, saber pra que lado que eu tô indo. Então, fomos tudo isso que a gente viu hoje. Esse é o pequeno tutorial. Acho que ficou bem longo, mas eu vou deixar bem editado. Quem gostar, deixa uma avaliação aí do que gostei pra mim. Porque... Eu acho que vai dar um trabalhinho, mas... É uma coisa que eu gosto de fazer. E é um jogo que eu gosto muito de jogar. Mais pra frente, eu vou ensinar como batalhar. Como ativar as armas. O que cada arma faz. Como eu pego... E marco os inimigos pra mim poder... Porque não é automático. Eu não vou clicar com a camira e já vai funcionar, sabe? Tem muitos... Muitos mísseis. Muitas... Muitas bombas. E... Essas coisas que precisam de marcação GPS. Ou por radar. Que nem aviões são muito por radar. É... Porque se você não travar neles... O... O míssel fica perdido. No caso eu acho que... Né... Na verdade ele... Se você não consegue nem lançar o míssel. Se o... Se o inimigo não tiver travado no radar. É... Porque o radar ele... É... Meio que vai mostrar a direção que o míssel tem que seguir. Entendeu? Onde que ele tem que acertar. Entendeu? Porque... Não... Não é um... Não é um ser vivo. Não é consciente. Ele não sabia pensar. Ah! Tem um inimigo ali. Eu vou ali. Entendeu? Ele não. Ele é... É uma máquina. Você tem que colocar o ponto de saída e o ponto de chegada. Entendeu? Então tudo isso eu vou estar fazendo um tutorial pra vocês. Beleza? Então deixa o gostei aí. Compartilhe se tiver gostado do vídeo. Mostrar pra alguém. Se você... Entendeu? Se quiser dar uma força aí. Tamo junto. Vamo lá. Até mais então.